. 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 tem outro otário que entrou sem dronar tem mais um outro otário mais um outro otário que tava dronando tem mais um ai perdi olha o magnete eles te avitaram magnete ok qual janela aponta ai lá na garagem mandando obstáculo eles te descobriram defesa ativo avali a avali e e aí e aí a Vai Fino, não precisa fazer 4 ou 5 kills, vai! Não, não matei todo mundo, matei? Você matou um agora no Capca Ah, então... Onde ele está? Não, não deu 5 não Ele está fora ou dentro? Mas foi esse Fino? Acho que foi, né? Não, tem 4 Ah... Puta, mas podia ter sido, é que eu estava de 12 Não, mas você não matou 3, mano? E depois um morreu no Capca e matou esse? Só se o cara saiu Fino Vamos saber logo mais Se você quer receber um e-mail, você me fala Eu não recebi e-mail, cara Eu tenho que entrar lá para ver o bagulho Então, mas o que é o seguinte O Ace, eu estava com ele na minha mira, só que eu estava de 12 Eu tentei atirar, não deu Ah, ele correu e caiu no Capca Agora eu não sei se ele morreu no Capca Ou se ele passou no Capca que caiu e alguém matou Mas não tem mais essa Não tem, né? Não, eu vi o desenho do Capca lá Quando o cara caiu Ah, então foi Ace Eu também acho Ah não, eu não matei não, eu matei 4 mesmo o Bio É? Ó, eu matei a Ashe Eu matei a Ashe, eu matei um cara que entrou pela janela Que eu não lembro Matou um cara que estava dronando, matou um no Capca E matou o último Ah é, pode crer Não, ó Eu matei a Ashe Ó, não Mas o cara deve ter saído quando o cara sai Não, eu matei a Ashe que estava no drone A Ashe estava no drone Eu matei o cara que entrou pela janela Eu matei o Ace Ah não, então quando você falou o primeiro otário Eu achei que já era o segundo otário, entendeu? Não Faltam 5 segundos O drone localizou uma bomba Você encontrou uma bomba Estou longe, estava dronando O Zemini monstro o caminho Não, você pode até jogar já Se quiser eu vou abrir a parede Embaixo, entendeu? Estou aqui, estou com meu holograma aqui Estou aqui Plantando bomba de cúster Consegui abrir o sapão aqui, ó Bomba de cúster Bomba de cúster nele Hora de estourar uns tímpagos Arroncada zona de flocão Boa agora então Plantando bomba de cúster Consegui abrir o sapão aqui, ó Marquei aí Marquei aí O Alicão está subindo o Maestro Onde eu morri, carai, morri? Eu não vi Vou plantar, hein Cuidado que eu vou lançar a ponta aberta E o Maestro está em cima Continua, continua, continua Continua, continua Não, mas ali é fechado O Maestro está lá em cima O Maestro está lá em cima Nossa, o cara atirando a câmera blindada O cara não morre Vai grid Ó, tem um drone ali, ó Carai, não ganhei nem assistência dessa porra Por isso que eu dei uma par de tiras no Maestro Ah, o cara me passou, viado Ahh Ahahahahahah Aaaaaah Tch 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 Tch